Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos ao podcast aqui do Palestra TV. Hoje vai começar o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras no ano de 2020. O jogo começa... o campeonato começa hoje, mas na verdade essa seria a segunda rodada. Palmeiras vai enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O jogo que seria a primeira rodada seria contra o Vasco, mas o jogo foi adiado devido às finais do Campeonato Paulista. Então nós vamos começar diretamente no segundo jogo contra o Fluminense. Vou falar aqui para vocês o time do Palmeiras que será provável para a noite de hoje para o jogo. Os desfalques para esse jogo são Felipe Melo e Everton, que estão sendo poupados. devido aos últimos jogos. Felipe Melo que jogou no sacrifício, na final contra o Corinthians, vai ficar fora. Até o Wanderlei Luxemburgo informou que provavelmente por uns quatro jogos a gente não vai contar com ele devido à lesão que ele sofreu. Então ele está sendo poupado para esse jogo. E também outros desfalques é o Luan Silva, o atacante e Gabriel Verão, que continuam fazendo a transição física. De restante todos estão liberados aí para começar o campeonato. Além disso, o time do Fluminense para hoje aprovava a escalação Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Egídio, Dodi, Iago, Michel, Araújo, Nenê, Eva Nilson e Fred. O técnico do Fluminense é o Odair Helmer. E os desfalques do time do Fluminense são Yuri, Digão, Matheus Ferraz e Hudson. Eles hoje estão fora do jogo contra o Palmeiras. O jogo vai ser às nove e meia da noite, vai ser televisionado pela Globo para o estado de São Paulo e para os demais estados fica com o Premier. Então para quem for de São Paulo consegue ver o jogo pela TV Globo. Beleza? Além disso, o histórico entre os dois times é o seguinte. São 110 jogos no total entre os dois clubes. O Palmeiras venceu 60 vezes, teve 16 empates e o Fluminense venceu 34 desses jogos. Então uma boa vantagem para o Palmeiras. Foram 193 gols feitos pelo Palmeiras e 152 gols feitos pelo Fluminense. E nos últimos dez jogos entre esses dois clubes, foram oito vitórias do Palmeiras e duas derrotas. Pessoal, é isso aí. Essas são as informações do pré-jogo entre Fluminense e Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aqui no YouTube. e também a gente vai estar disponibilizando esse áudio para vocês em formato de podcast em algumas plataformas que inclusive vão estar na descrição do vídeo do YouTube. Todos os links disponíveis para vocês acessarem e poderem escutar pelo celular durante o trabalho, durante o dia, já que é mais corrido, já que é mais complicado assistir pelo YouTube. Beleza, pessoal? Combinado? Espero vocês amanhã no pós-jogo com as informações do jogo, com a avaliação, avaliação dos jogadores, o destaque da partida e mais algumas notícias que aparecerem por aí. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço. Avante, palestra! Forte abraço. A CIDADE NO BRASIL